Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Quando falo em força de trabalho, eu não me refiro tão somente a trabalho braçal, a trabalho de pegar junto e tal, que é um trabalho também que pode ser feito e que deve ser feito por aquelas que têm aptidão para isso, que querem. Mas nós temos também um trabalho de planejamento, um trabalho de controle, um trabalho de natureza intelectual que tem que ser feito. Repito que muitos produtores têm condição de fazer e já o fazem hoje, felizmente. Esses produtores estão conseguindo melhores performances. Esses produtores estão conseguindo mais lucratividade na sua atividade. Esses produtores que estão tendo um nível de controle melhor, eles estão melhorando a sua produção. Mas esse é um segmento, é um setor, onde a família pode ajudar muito. Às vezes não é a esposa, não é a mulher, é uma filha, é um filho, já um rapaz, que pode fazer isso aí, que pode ajudar nesse setor. É um setor que precisa ser feito e que toma muito trabalho. Você ouviu na Difusora, ponto de vista com Maurício Brandão.